Deus manda falar pra você que talvez tenha chorado nesta madrugada, talvez tenha se preocupado, talvez tenha se inquietado, talvez até tenha se desesperado porque você quer ver essa promessa se concretizar, você quer alcançar esta vitória até porque você sabe a vergonha, ei, que isto é pra tua vida, você sabe da humilhação que você tem vivido, por isto que não tem acontecido ainda, muitos tem zombado, zombado de você, zombado dos teus planos, zombado dos teus projetos e talvez até zombado da tua fé, mas papai manda falar pra você, eu estou te vendo, declara aí nos comentários, Deus me vê, declara aí Deus me vê, o Senhor te vê, o Senhor te contempla, Ele sabe exatamente onde você está, por isso que Ele está dizendo, vou mudar o teu cenário, pras promessas se cumprirem na tua vida, vou mudar o teu cenário pra te abençoar, vou mudar o teu cenário pra te abençoar, vou mudar o teu cenário,